Começou? Começou. Tá aí. Ó, Rodrigão aí, a Merlin tá ali. O Nico tá aí. Cadê, cadê? Aí, o copo do Nico aí, ó. Ele falou que ele só toma uísque puro, mano. E ele não precisa tirar o... Não precisa colocar gelo de coco pra tirar o gosto, porque ele toma puro, mano. Porque ele é fodão. Porque ele é on the rocks, ele é foda. Ele é cowboy, mano. Ele é cowboy, velho. Cowboy, ele toma uísque só puro. Hoje eu tô sem meu chapéu, cara. Pra apreciar o gosto do Carvalho, né? Exatamente. Isso aí. Ó, ontem a gente não gravou nada, porque teve um manézão aí que esqueceu a câmera. Não vou dizer o nome, mas vocês podem ter ideia de quem seja. Eu acho que rima com o Mauro. Você acha que rima? Rima, rima. Ó, eu vou dar uma dica. Começa com M e termina com Auro. Esse é o cara que... Ó, ele aí, ó. Falando no diabo. Agora que você vai começar a frirar, caralho. Ah, porra. Puta que lá, espingarda. Agora que você vai começar a filmar... Ah, a gente... Deixar essa porra na tua mão desde manhãzinha. Não, mas o negócio era ontem. Era 7 horas da manhã quando eu trouxe essa porra na tua mão e eu vou... Mas você vai filmar agora, Henrique, aqui, ó. Pro ano 2022, aqui, ó. Vai Corinthians. Fora Silvinho. Fora Silvinho. Vai Corinthians. Fora aquele cara, aquele tal de Luan. Também, morto, morto, aquele lixo. O Alexandre Pato, do Ben. Vai, ó, ó, o Coringão, véi, o Coringão, ó, o Coringão vai chegar nas... Vai chegar nas quartas, Libertadores, véi. Sem técnico, vai perder de novo nas oitavas. Vai não, vai cair nas quartas. Vai cair nas quartas, Libertadores, vai levar um cascar pra casa. Não, é nas oitavas, é nas oitavas que perde, mano. Eu sei que você vai editar isso aí tudo, depois dessa merda toda que eu falei. Esse cara é foda, ele sabe das ideias. E esse aí que você tá tomando? Esse aqui, esse aqui, mano. É o cara do Alice in Chains, mano. Morreu. Ó, bó. Não é do Alice in Chains. Morreu, velho. E esse aí que você tá tomando? Não sei, cara. O Luiz Fernando falou pra mim, Tio, é porque eu não aguento. Não, esse aí é muito ruim. Isso aí não dá, não. É mais ruim que bater em mãe por causa da mistura. Você não sabe o que é isso aí, né? Surgiu na sua mão. Cara, eu tô bebendo, velho. Ela surgiu na mão, é isso aí. Se tem álcool, tem que mandar pra dentro. É de grátis, vamos beber. Exatamente. Vou fazer a resenha aqui das bandas, aqui, as bandas aqui, ó. Ó, essa banda aqui é da hora, velho. Malbora, né? É boa. É a banda do cowboy. E C-C, é a banda da energia. Essa caveira aí é Halloween, né? Banda do Halloween, caveira Halloween. Quem gosta é o Toninho dessa banda aí. Tribo de Já, Alice in Chains, U2, U2, né? O que que é U2? Deve ser sigla aí, mano. Esse aqui deve ser Stone Temple Pilots. Eu acho que é. Essa daqui é metálica. Aqui é... Link Park. Estacionamento com link pra acessar na... É isso, né? É isso, né? Na internet, link sem parar. É estacionamento com link sem parar. Quem mais? Isso aqui eu não sei, não sei o que. Isso aqui é escada pra subir. Escada verde. Escada do Palmeiras. Não, verde não, cara. Tá, mas tá verde. Não, é... Escada tá branca. Tá bom, escada branca. Escada branca. É, escada branca e pra... Pra subir. Não, pra subir. Pra descer. Descer. Ah, é uma escada que só desce, não sobe. É uma escada... É uma escada pra... É uma escada pra subir pra baixo. Aqui é um careca maldito, bralo, doidão. É o Eminem. É o Eminem. Puta, é Eminem? Aqui é a do... Do perna longa. Ô, e esse cara aqui? Esse cara aqui é bom barato. Ah, esse cara aí. Esse cara é o John Lennon, velho. Esse cara é mó loucura. Esse cara é o John Lennon, velho. Só que ele tá com a faca, mano. Não é o John Lennon. Não, não, não. É o cara que matou o John Lennon. É. É o fã dele. Chopman. Certo. Esse aqui é o Chopman. Esse aqui são os... O Mauro, o Rodrigo e o Daniel. É, o Mauro... Com as espingardas lá. O Mauro, o Rodrigo e o Daniel. O Mauro, o Rodrigo e o Daniel. Os 30 e ozinho com a 47, velho. É isso aí. Essa foi a resenha de hoje. A resenha do Natal. É ele, é ele. Filma aí. Ele ganha o tempo de nós aí. Coquilante, velho. Coquilante, velho. Mano, não existe nada que um energético, um gelo não resolva, mano. Aí, ó, puro, mano. Igual o Cowboy. Calboy, velho. Igual o Nicholas aí, mano. Ó, tá vendo? É Cowboy país esse aqui, mano. Bota de couro aí. Bota de couro de Cowboy. Exatamente. Tem um bacardinha aqui que já tá acabando. Uma vodka russa ali. Esse aqui é do Tio Mora, aqui, ó. E o Nirvana, o Jin. O Jin Nirvana, velho. Jin Nirvana. Jin Nirvana. A banda... Kurt Cobain não pôde presenciar, velho. Mano, o Kurt Cobain botou o nome da banda em homenagem a esse Jin aqui, cara. Exatamente, velho. Em homenagem a esse Jin e falou, mano, minha banda vai chamar Nirvana, porque essa é a bebida da banda, velho. Inclusive, ontem tava aqui, ó. Tava aqui o Jin Nirvana. Foi levado, muqueado ontem. Não, eles falaram, é mágico. Isso aí, mano. Coquilante aí no copinho. Então, por isso que eu tô zoando agora. Faz ele virar homem, por favor. É, mas não é você que virar homem. Não, eu não quero homem. Uma discussão profunda aqui, ó. Não. Não, não. Quem que é homem? Quem que é homem? Quem? Ah, eu quero homens fortes e saudáveis pra me ajudar a instalar o porra do portão lá, velho. Ah, eu concordo. Aqui, ó, um clássico da Itália, o Internacional de Lima. É, um clássico da Itália. Inclusive, eu já dei um cacete no Rodrigo aqui, ó. 4x1 ainda, saiu barato. 4x1, primeiro gol meu. Os 4 gols dele na sequência. Você pode ver que em 9 chutes todos foram no gol, ou seja, foi eficiência total. Saiu barato, o goleiro pegou 5 bolas aqui, no mínimo. É, mas foi roubado, né? Não, jamais. Como sempre é roubado. No clássico, San Siro. Aquele elemento no jogo, aquele elemento no jogo que muda tudo, sabe? Que tipo, transforma um jogo de 1x0, uma vitória garantida. Era só encaminhar a vitória. Aí. O juiz mal intencionado, fode. Ó a Marília, ó a Marília. Marília da vida, né? Marília. Os caras vão lá e falam, ó, vou guardar o jogo, ó, vou guardar o teu time aqui, ó, no meu bolso, ó. Tá guardando no meu bolso. Não, no cinto de... De tarja, mano. Caralho, você tá com dois cintos, mano. O cara tá com dois cintos. O louco, velho, olha só. Pega a mão do Ronaldo, velho. Essa vai pra... Eu ganhei um copa de gão pra cá. Ô, caralho, vai cair. Essa é 9x8, olha atrás, olha atrás, olha atrás. Então, eu tava vendo. Então, assim, essa aqui é 98 mesmo. Essa é 9x8, mano, ó, clássica, velho. Essa camisa é 98, velho. A camisa é da Copa da França, velho. Essa camisa vale mais que minha vida, mano. Aquela Copa, aquela bosta, velho. Eu era pivete, mano. Mas aqueles filha da puta lá não iam ganhar. Aquele jogo nem fudendo. Não é você que defende que não foi roubado lá. Não, não é que eu defendo, não defendo nada. Eu não defendo nada. Eu assisti o jogo. Não, não, não. O Alê assistiu o jogo. O Maurício subiu. O Brasil não ia ganhar aquele jogo até hoje. Ah, parou, Rodrigo. Não ia, Luiz? Não. Luiz, você tirou a bermuda hoje? Infelizmente não ia. Como é que tava pendurando? Cara, mano, dá um jeito, dá um jeito aí, velho. Ô, Alê, o Alê, o Alê assistiu 98. O Alê, o Brasil ganharia com aquele time contra a França, com aquela defesa da França. Porra, olha o time do Brasil, caralho. Se tivesse tirado o Ronaldo, que tava mais ou menos... Tirado o caralho. Não, o Ronaldo tava mal. Mano, se tira o Ronaldo, os caras tinham matado o Zagallo. O Zagallo tava mal. Até hoje os caras iam botar ali na cruz que não jogou ele nesse jogo. Eu acho que aquele jogo, a seleção jogou no mesmo nível dos outros jogos? Não. Então, não jogou. Então, por quê? Por que faltou? Porque todo mundo bateou quando viu o Ronaldo. Não tinha, não tinha. O Ronaldo teve convulsão, mano. Pô, não tinha que ter tirado, caralho. Mano, o Edmundo nunca jogou porra nenhuma na seleção, velho. Luiz, Luiz, Luiz. Eu não sou médico. Mas tem os médicos do futebol, tem os médicos da Fórmula 1, tem os médicos do futebol. O cara chega e fala, velho, você acabou de sofrer uma convulsão. Cara, descansa, relaxa. Não, mano, velho. Deixa o cara jogar. Não, deixa o caralho. Mano, é o melhor jogador do mundo, caralho. Mano, que o João Galo passou por uma convulsão, velho. Mano, imagina. O Zagallo coloca o Edmundo em campo, o Brasil entra e toma 3x0. Meu irmão, esse velho tá rolando uma cruz hoje, velho. Sendo apedrejado de não ter colocado esse cara, mano. A Nike bancou ali. Não, para, cara. A Nike falou, velho, seguinte, mano, eu quero o meu atleta em campo e o meu atleta tá disposto a jogar. Não, não, mano. Se o Zagallo tivesse sido foda e falando, ó, velho, seguinte, mano, o meu médico falou pro Ronaldo ficar no banco, eu vou botar o Edmundo. Mano, chama... É que faltou, velho, faltou o técnico ali, faltou, faltou, não, faltou, Luiz, ali que perdeu, que perdeu a Copa foi o Zagallo, velho. Pode tomar o meu depoimento. Por favor. Mano, não existe esse papo de, ah, se tinha que ter tirado o Ronaldo. Mano, o Ronaldo era o melhor jogador do mundo, caralho. Foi ele que fez o gol com o Tolanda, que levou o time pra final. Se tira o cara, os caras tinham matado o Zagallo, velho. Tinha que colocar em campo. Ele, mais ou menos, ele é melhor que o Edmundo, velho. O Edmundo nunca jogou porra nenhuma na seleção. O Edmundo, quando ele entrou na final da Copa América, ele meteu o soco no Boliviano e foi substituído na hora, velho. Não tem essa. O Edmundo, cara. Não tá certo? Ele pisava na cara dos outros. Isso não tá certo? O Edmundo era firmeza pra caralho, o Edmundo era cascudo, malandro, o Edmundo foi um puta jogador. Mas na seleção ele não jogava porra nenhuma. Colocasse outro, colocasse qualquer um, velho. Colocasse qualquer um. Mano, o Ronaldo não tava bem pra jogar. Todo mundo, a seleção ficou baqueada com o Ronaldo. Se os caras catassem velho, peraí, peraí, gente, ó. Se você pegar o VT do jogo, vê o que acontece logo no começo que o Ronaldo cai. É. Um lance normal. E os caras vão tudo em cima apavorado. É, bem essa. Não sei quem dá uma trombada nele e cai, assim, tipo, mano. Os caras vão apavorado, será que é outra convulsão, não sei o quê? Então, assim, não foi legal aqui. Não foi legal. Ali, 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 o Zagalo, o Zagalo tinha que ter uma cabeça, tinha que jogar, cara. Mas ele tinha que ter sido, tinha que ter sido, assim, velho, vem cá. Não, ele fez o outro cai e acabou, e se perdeu. É, é isso aí, é isso aí. O Zagalo, o Zagalo, puta, e é foda até falar do Zagalo, porque o Zagalo é o Zagalo. E aí, mano? Você fica pegando a sua roupa do cara, mano. Não, ele, peraí. Foi, uma vez que eu fui com o Maurão na Fórmula 1, o Maurão aqui de baixo, cabeçando. Aí, a gente foi num trem, eu acho. Porque o Miranda que arrumou pra gente, olha, o ingresso. E aí, é, derrubando os baigões aí. Aí, o... Aí tinha uma equipe que era a Footwork. Era uma equipe bem tosquinha, assim. Você lembra a Footwork? Cara, Footwork. Era bem tosquinha, Footwork. E aí, quando o carro passava, ele tinha um som um pouquinho diferente, mas, pô, era um carro que foi maluco. Pô, lógico. Ele passava e dava uma engasopada, um bur 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 bur. Aí o Maurão falava que tava falhando. Fala, meu, tá falhando. Aí eu, ah, maluco, cala a boca, como é que o mecânico de Fórmula 1 vai mandar um carro falhando pra pista? E o cara tá cacificado. Ah, vocês são velas, meu. Vocês são velas. Falei, meu, fica cagando. Não é velas, meu. O barulho era diferente aí. Ele falou, meu, esse carro falha. Presta atenção, aí quando vira, ó, presta atenção. Aí o cara subia na reta oposta, ele subia, aí fazia, brr, 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 brr. Tá falhando. Parece o meu Chevette. Olha lá, parece o meu Chevette. Tá aí a mesa. Boa noite. Chegando mais gente agora? Oi? Chegando mais gente? Ah, eu já tô faz tempo aqui. Só dei uma saídinha, só fui dar uma despedida aí. Ontem você tinha que ter gravado o meu discurso. Ah, é, teve um cara que esqueceu a câmera aí ontem. Tá aqui os presentes, ó. Vê se tem mais alguém aqui dentro. Aqui tá vazio, pelo visto. Final, final de Natal agora. Dá um oi pra câmera aí, maninha. Oi. Vamos gravar pra aguardar depois. Tá indo embora o pessoal lá. Árvore de Natal aqui, ó. O pessoal tá indo embora lá. Já ia te buscar, cara. Olha aí, ó. E a pátria amada, todo mundo cobra, via a luz, via a luz. Oh, coitado, foi meu ser. Meu filho, meu tempo verde. Morrer de vida, o rádio, o madrô. Eu não sou besta pra tirar. Tá tirói, sou vacinado. Sou um calvoi, 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 fora da lei. Curaco, quente, só existe. Fui de mim e quem quiser. E aqui entra pra escolher com vocês. Eu não sou besta pra tirar. Não dá tirói, sou vacinado. Sou um calvoi, calvoi, fora da lei. O branco querido só existe O chibi e quem quiser E daqui entra na história com você Dá um oi pra câmera, Júlia Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Vai, vai, vai Vai, 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 vai Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Foi sangue no jornal, bandeiras, Alice na evitação Antônia que traz� bandas com as Argentina Para incluir o reino O universo é tão sem poder E da janela desses partos de invenção Eu como um ritor Não é que eu tenho a transportação Corrou-se ao rosto do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem uma estrela por aí Cantei restante para a morte de Jesus Jamais olhei no céu E o disco voador além Já fui marcado em dúvidos fraciais Lavando as forçais E eu não estou e vou utilizar E das mensagens que nos chegam sem parar Ninguém pode voltar Estão muito voados pra pensar Oh, seu moço, escute o disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem uma estrela por aí Enquanto eu sei que tem uma estrela por aí Enquanto eu sei que tem uma estrela por aí Oh, seu moço, mas não me deixe aqui 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 E aí galera, a luz da piscina tá acesa aqui, hoje não fez tanto calor pra gente ir na piscina, mas vamos ter oportunidade aí. Olha como tá o céu lá em cima, churrasqueira ligada, vindo dois otários ali ó, dois otários vindo aqui ó, tem um aqui, um tá gravando, o outro é, a gente vai deduzir quem é, fica aí né, carapuça servir, é, carapuça servir é o otário. Ó, o céu não tem nenhuma estrela hoje mano, nenhuma, literalmente cara, não sei se dá pra enxergar, mas não tem estrela mano, tá meio cinza e tal, mano eu sinto que o ano novo vai ser melhor velho, o ano novo vai ser melhor, ano novo promete cara, vai ser aqui na sua casa? Com certeza mano, ano novo a gente grava umas previsões novas, pra 2022, o que daí, dá pra gente pular? Já fala pra câmera aí, a ideia, já fala aí. Ó, a gente tá pensando aqui no ano novo, a gente, assim que virar a gente pula na piscina. Vambora velho, vambora. De roupa tudo. Já vira o ano com hipotermia já. Já começou daquele jeito já. E ano que vem tem Copa do Mundo, tem eleição, dá pra gente fazer um monte de previsão aí. A gente grava isso no dia 31 no caso. É isso aí. É isso aí. É assim mesmo. É uma piscina antes dos anos 70. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?